Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo, só que este vídeo acabei de sair de casa e está a começar a chover, portanto vou dar aqui a volta e vou-me embora, porque não vale a pena que isto é um tédio, supostamente já estamos na primavera e isto está assim. Mas o vídeo não vai ficar por aqui, eu vou fazer aqui um teste que me lembrei agora, que já ando para fazer há bastante tempo e então vou aproveitar o facto de estar aqui a fazer um vídeo que é, imaginem isto, estão a ver? Eu fiz aqui esta descida até a entrada da garagem, imaginem que eu agora ia aqui buscar a chave da garagem, o comando, imaginem que eu carregava, carregava e a porta não abria, ou por falta de pilha, ou por avaria, ou por qualquer coisa. Estou aqui numa descida, como podem ver, acentuada, como é que eu tirava daqui a mota numa situação destas? Pá, não é fácil. Se eu puser o descanso na mota, com o grau de inclinação que isto tem, ela vai avançar e vai cair. Portanto, a experiência que eu queria fazer era, se eu saísse fora da mota e usasse a marcha atrás, se eu conseguia fazer uma subida destas ao contrário. E é isso que vou fazer aqui neste vídeo. Ora, vamos pôr a mota em ponto morto, em neutro. Aquela luba já me caiu ao chão, mas eu depois apanho-a, não há stress, vou sair da mota. Ora, marcha atrás. Ok? Estão a ver aqui que ele engatou aqui, o para a frente e para trás. E agora, vou clicar aqui no sinal menos, que é a marcha atrás, e vou ver, sem fazer esforço nenhum, sem fazer praticamente força nenhuma, se vou conseguir tirá-la daqui. É ele que fiz. Na boa. Isto é um motor elétrico, ele tem uma autonomia, não é? Não é eterno. Mas é tranquilo. É bom saber, se às vezes me acontecer assim, numa inclinação muito grande, que eu fico à rasca. Ó. Ah está. E o motor ainda, e o motor tem força ainda. Agora eu vou tirar. Ah, tem que apertar o travão. Fogo, muito porreiro. Olha, não fazia ideia que, não fazia ideia muito sinceramente que a mota tivesse força para... Estão a ver, a inclinação aqui. Ah, não fazia ideia que a mota tivesse força suficiente para conseguir trazê-la, praticamente sem esforço meu nenhum... Trazê-la aqui para a parte de cima. Pronto pessoal, fica aqui um teste. Ah, já agora, a marcha à frente... Está bem? Também vos posso mostrar. Só chegá-la aqui um bocadinho atrás. É a mesma coisa. Clica-se aqui, só que em vez de se clicar aqui neste botão de menos, clica-se aqui à frente neste botão de mais, ó. Até vou tirar a mão, ó. Vem? Ó. Pronto, vem? Clica-se aqui no botão e ela anda. Pronto pessoal, um vídeo curtinho. Aqui mais um teste. Isto é uma das... Uma das principais coisas que diferencia esta mota de muitas outras desta gama. Que é o facto de ter marcha atrás e marcha à frente. E que numa situação destas, se fosse aqui apanhado sem pilha no comando, ou se o portão estivesse avariado, para qualquer moto seria uma situação bastante difícil. Mas aqui para a Goldwing é tudo simples. Ok pessoal, um grande abraço e até ao próximo vídeo.